Olá, estamos começando mais um programa da OAB Blumenau para falar hoje de uma grande conquista da categoria, a inauguração da Sala do Advogado e do Centro Profissional da CAASC, localizados bem no centro de Blumenau. Vem comigo? O novo espaço, com 87 metros quadrados, conta com uma ampla sala com computadores, Wi-Fi, impressoras, mesas e cadeiras para utilização dos profissionais, além de uma sala de reuniões e uma sala reservada para conversa com clientes. Está localizada na rua 15 de novembro, 1305, nono andar. No prédio, funcionam a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal e a Fazenda Nacional. Uma adequação exercício da profissão. Processo eletrônico, mas a gente tem que peticionar, a gente tem que colher uma procuração, uma declaração do cliente e para isso precisamos de uma base. Às vezes, hoje com o trânsito, ir ao escritório e voltar representa tempo e prejuízo. Então, a OAB está de parabéns. Hoje, os advogados têm uma sala ampla, acolhedora, certo? E ideal para que realmente tenha condições não só de efetuar suas atividades diárias, urgentes, certo? Mas até de atender um cliente. Então, realmente, a nossa subsessão está de parabéns. Os advogados de Blumenau estão de parabéns porque é uma merecida sala. Uma grande inovação é o espaço específico para as mamães com bebês em fase de amamentação, com poltrona especial e todo aparato para auxiliar em um local reservado. Nós estávamos lutando desde o primeiro ano da comissão e está aí, virou realidade. Está aberto, o espaço está aberto não só para a mulher advogada, como todos que frequentam o fórum. O espaço pertence à Justiça do Trabalho, que cedeu para a OAB, mostrando a harmonia entre as partes. Sempre existe um local nos fóruns trabalhistas para o senhor advogado. Isso porque a Constituição fala que a Justiça é administrada tanto pelos juízes quanto pelos advogados. E é esse bom relacionamento democrático que nós queremos sempre reforçar e manter. Quem bancou os investimentos da nova sala foi a CAASC, a Caixa de Assistência do Advogado de Santa Catarina. Muito feliz pelo bom gosto, pela qualidade da obra. Blumenau realmente é uma subseção de excelência. É importante ressaltar que a Caixa também cumpre com a sua missão assistencial no momento em que ela contribui com recursos financeiros para a realização de uma obra desta importância. Sempre é um momento importante para a gente comemorar. Tanto a CAASC como a AB Blumenau foi um esforço de várias pessoas, de presidentes anteriores, do nosso atual doutor Romualdo, do nosso presidente da CAASC, o doutor Marcão, e esforço nosso também como representantes. E hoje nós temos esse benefício para o advogado realizado. A solenidade de inauguração na segunda-feira, dia 10 de setembro, foi bastante prestigiada e comemorada, em especial pelos jovens advogados, de hoje e de ontem. É uma conquista realmente para a Blumenau, para a nossa subseção de Blumenau e para todos os advogados aqui. É uma reivindicação antiga da jovem advocacia de Blumenau, antiga e o que reforça a nossa felicidade de hoje ver esse projeto sendo concretizado. Então hoje a gente está vendo que a gente tem um espaço um pouco mais adequado para o advogado do bairro, para o jovem advogado ter condições de atender o seu cliente no local minimamente planejado, aqui junto ao Fórum Trabalhista. Durante o ato, um momento de emoção. A homenagem ao advogado Valmor Sofiati, falecido em 2013. Por iniciativa da diretoria, o novo espaço leva o nome dele. A esposa Silvia, os filhos Eduardo, Cíntia e Valmor estavam presentes e puderam conferir a homenagem. O presidente da OAB Blumenau, Romualdo Paulo Marchignac, comemorou essa importante conquista para os advogados. Para mim significa o cumprimento de uma promessa de campanha. Nós, quando estávamos em campanha para as eleições da OAB, havia um projeto da comissão do jovem advogado de criação de um co-work. E quando nós verificamos esse espaço aqui, essa sala cedida pela Justiça do Trabalho, nós de imediato pensamos em aperfeiçoar um projeto que existia, de um escritório compartilhado. E aperfeiçoamos então esse projeto, toda a classe ganha. Nós temos hoje aqui um grande movimento de advogados. As varas do trabalho estão praticamente todas aqui. Isso gera uma movimentação muito grande de profissionais nesse espaço. E isso é bom para o advogado, é bom para a OAB. Aplausos Aplausos Obrigado.